Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Aerotrack Simulator 2, aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos aqui a caminho de Grimsby, já só faltam 400 km. No último episódio, para aqueles de vocês que não viram podem voltar atrás, porque ele está lá, à vossa espera. No último episódio, cruzámos a fronteira, pegámos o comboio, no canal da Mancha, em Calais, e viemos até Folkestone. E parámos aqui em Dover, só para descansar, só para dizer que pronto, fizemos aqui uma paragemzinha em Dover, viemos viver uma jola, e agora vamos a caminho de Grimsby, que já estamos na Inglaterra, estamos a conduzir do lado errado da estrada, que é muito louco, requer um bocadinho mais de atenção, quando... aqui na autostrada nem dando, não é, porque não há muito para onde ir, não é, mas quando entramos nas cidades é preciso mais atenção, para não estarmos a entrar no ciclo errado. Pronto, os gajos lá estão, múltiplo processo de velocidade, já começa a ser normal aqui no... O que é que os gajos querem que eu faça? Os gajos querem que eu saia aqui à esquerda, e depois de vir à direita, apanhar ali uma estrada toda marreca, bem, era só o que me faltava, era apanhar estradas marrecas, oh my god, oh my god. Pessoal, eu no último episódio, pergunto, fiz umas... Pessoal, vou sair outra vez. Eu no último episódio fiz-te umas perguntas, sobre os mapas e sobre os modos e para aí adiante. Eu ainda não, eu não tive acesso, ui, ainda não tive acesso aos... Ai, já não pode entrar aqui, a gente tem que entrar, oh my god. Comecei aqui a fazer as neiras já. Estão a ver? Por isso é que eu digo que extinguo até é preciso de contrastação, mas assim, a gente não faz aqui a metade de neira, chega de um dia mais para cá, e estamos muito longe. Estava para meter outro caminhão ali no meio. Estás a pintar para aqui? Eu também tenho a piscina também, pido, qual era o teu problema? Hã? Fogo? Tinha-te feito umas perguntas sobre o mapa, sobre modos, boa coisa e tal, e o que eu estava a dizer é que eu ainda não tive acesso aos comentários do último vídeo, do último vídeo que eu gravei, porque ainda só vai sair, ainda só vai sair hoje, mas depois vou ter acesso, e eu já fiz as perguntas no vídeo passado exatamente porque, eu entretanto quero receber esse feedback, que é já por causa do próximo vídeo de Eurotrack Simulator. E já que estamos a falar do próximo vídeo de Eurotrack Simulator, eu no último episódio também referi, fiz uma referência em relação às visualizações do vídeo, ok pessoal? E eu não quero que vocês pensem, eu não quero que tu penses que eu estou chateado, ou acho que tinha que receber mais, nada disso, ok? Nada disso. Não tenho qualquer problema com isso. O canal está a crescer, eu estou a ter visualizações mensais, médias, bastante boas. O canal em geral está muito bem, pode melhorar, ok? E vai melhorar de certeza, porque isso é algo que eu atendo sempre, é melhorar cada vez mais, a cada dia que passe, e por isso não pensem que eu me estou a queixar, ou que eu me estou a chorar, ou qualquer coisa assim desse género, porque não é nada disso. Tentar, passou, passou. E agora também passa aqui, passa. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso, ok? É, por isso, simplesmente, ver a realidade como ela é, ok? Vídeos de Aerotrack, nesta Season 3 de Aerotrack, temos uma média de quase 150 visualizações por vídeo, nos últimos vídeos baixou para baixo de 100 visualizações, mas não foi só o meu Aerotrack, foi uma série de outros vídeos, tanto no meu canal como noutros canais. Tão simples quanto isso. E cá está, eu quero me preparar para poder manter as coisas a rolar normalmente, e quero estar, perder um bocado de tempo mais também com o canal, e com outras coisas que requerem a minha atenção, e por isso é que estou falando na redução do número de vídeos, para ser, tipo, dia sim, dia não, ok? Que é muito bom, para mim é muito, acho que é muito bom. É melhor do que um vídeo por semana, ou um vídeo de vez em quando, não é? Eu gostava era de ter realmente horários no canal, por enquanto ainda não tenho, mas vou voltar a ter, muito futuramente, é uma das coisas que eu vou tratar. E pronto, e tirando esse assunto assim de parte, seja como for, se este vídeo de Aerotrack, se realmente vocês estiverem a ver o vídeo, e cá está, se realmente este vídeo de Aerotrack ultrapassar as 100 visualizações daqui até quinta-feira, e por aí adiante, estiver com um bom rácio, rácio, acho que é a rácio que se chama, estiver com boas estatísticas, eu não tenho problemas nenhum em lançar o segundo vídeo de Aerotrack na quinta-feira, ok? A quinta-feira está livre, não tenho nada para publicar na quinta-feira, vou ter o vídeo de Aerotrack pronto, ok? Que pode sair na quinta-feira, se realmente o pessoal estiver a acompanhar os vídeos, se não estiver a acompanhar os vídeos, sai na segunda-feira, normal, a mim não vai fazer qualquer diferença, por isso fica à espera das vossas ideias, fica à espera das suas ideias, do teu feedback e para ir dentro, como já é normal e tal. E já que estamos num tema de feedback, eu hoje não vou fazer timelapse, acho que é preciso, não vou fazer timelapse, faltam tão poucos quilômetros, 300 e poucos quilômetros, a gente mete-se lá no instantinho, acho eu, acho eu, acho eu que a gente mete-se lá no instantinho, se não ficar muito, se não ficar muito longo, já, não, não deve ficar muito longo, entretanto a gente vai vendo, eu tenho, desta vez tenho o quilômetro a funcionar, e a gente vai, vai tomando, vai tomando atenção, não é, para que é que, puseste o pé no travão assim, tão, tão a fundo, não havia necessidade, não é? Mas também não havia necessidade de ir ali a 110 coisas, eu não sei, acho que já está bom, só dizer, agora, já que estamos a falar de feedback, aqui uma coisa que eu, que eu também quero esclarecer contigo, eu gosto, imenso, do vosso feedback, aliás, eu acho que é, aquilo que eu mais gosto, no YouTube, é receber feedback, e saber a opinião das pessoas, e trabalhar em, na medida com, ui, estamos a fazer aqui a geneira, para onde está essa, trabalhar na medida do feedback, que eu recebo das pessoas, fizemos a geneira atrás, estamos a fazer a geneira aqui à frente, esperamos que não venha ninguém, não, não venha ninguém, isso é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais gosto no YouTube, dá-me bem, dá prazer gravar, preparar os vídeos, dá-me bem, dá prazer, estar com, estar com vocês, de vez em quando, no TeamSpeak, estar com o meu pessoal, tenho que ser pessoas fantásticas, e por aí adiante, eu estou, eu estava, outra vez a ficar com, sem voz, mas pronto, eu gosto bem disso tudo, ok, por isso, não quero que vocês pensem, que eu estou a criticar o vosso feedback, ou que eu não quero o vosso feedback, não, eu gosto do vosso feedback, e gosto de saber as vossas opiniões, mas há uma opinião, que tem surgido, não é maioritária, mas há uma opinião, que tem surgido, em que, muitas vezes, dizem, tipo, ao género de crítica, às vezes, numa crítica, que não é muito bem, muito bem posta, há pessoas que às vezes, não sabem criticar, porque o criticar não precisa, para criticarmos, não precisamos de xingar, nem precisamos de tentar, de mandar as outras pessoas abaixo, ok, mas a mim não mandam abaixo, com essas críticas, ou com esse estilo de críticas, que passam bem ao lado, mas, a verdade é que, tem havido uma opinião, que mais uma vez, não é generalizada, nem é, nem vem de toda a gente, ok, algumas pessoas têm comentado, essa situação, e eu queria abordá-la, que em relação ao facto, de eu, às vezes, parece que não estou, ah, estás com falta de ânimo, ah, estou muito, ah, ah, pessoal, vocês percebam uma coisa, eu não tenho 13 anos, eu não tenho 12 anos, eu não tenho nada contra quem tem 12 ou 13 anos, e está no YouTube, eu não tenho, mas eu não tenho 12 anos, não tenho 13 anos, não tenho 14 nem 15, nem tenho 17, nem tenho 18, eu tenho 34 anos, eu tenho uma maneira de estar diferente, uma maneira de falar diferente, tenho uma maneira de pôr as coisas, numa perspectiva diferente da vossa, ok, e isso é extremamente normal, agora, eu sei que há pessoas que, ah, acham que a melhor maneira que têm a fazer, é adaptarem-se, ah, à maioria das pessoas que vêem o vídeo e tal, e não sei o que mais, eu não quero fazer isso, eu sou eu, tenho a minha maneira de ser, tenho a minha maneira de estar, tenho a minha maneira de falar, tenho os meus altos e baixos, tenho, essas coisas todas, não é? e eu quero ser o mais honesto possível, eu quero ser eu próprio, não estou aqui em fazer uma persona, dizer tipo, ai, agora vou falar assim, porque é muito giro falar assim, porque parece lá o gajo, lá no... Não, eu não quero fazer uma persona, eu aceito, aceito o pessoal, pessoas que o fazem, ok, que têm a sua própria personagem, por assim dizer, no YouTube, na rádio, na televisão, seja naquilo que for, mas também há muita gente que está no YouTube e que faz como eu, é aquilo que é e ponto final, e não tem personas e para aí diante, e todos nós somos diferentes, vocês forem ver YouTube em geral, eu agora vou falar de alguns YouTubers estrangeiros, que eu acompanho, ok, vou começar pelos estrangeiros, eu gosto muito pouco de falar em YouTubers portugueses, porque vocês são muito, vibram muito com o YouTube português, e às vezes, se eu disser certas coisas aqui, pode não ser, pode não ser bem aceita, ou pode não ser bem entendida, e então pode, a coisa pode correr mal, mas pronto, triple information, já só faltam 255 km, por isso já não falta, já não falta tudo, eu disse assim, disse 255, agora vai pensar o que é que eu tinha dito, mas pronto, começamos pelos YouTubers estrangeiros, mas o Ethel, por exemplo, tem uma maneira de estar própria dele, ele é uma pessoa calma, nota-se perfeitamente que, mais uma vez, não tem 16 anos de idade, nem tem 18, ok, mas é uma pessoa calma, que também se ri, que tem uma inteligência suprema, tem uma capacidade de fazer coisas que praticamente ninguém consegue, e está muito bem, e eu gosto muito do Ethel, e gosto muito do estilo dele, mas existem outros estilos no YouTube, nós temos, por exemplo, o Isuma Void, que é completamente diferente do Ethel, é uma pessoa muito mais séria, ok, de vez em quando ainda se vai rindo e tal, mas não é uma pessoa que, que seja muito dada às piadas, ou que, outras coisas tantas, mas é o estilo dele, é o estilo dele, ok, e ele tem, e ele a mim, eu gosto do Isuma Void, exatamente por causa disso, porque ele mantém o estilo dele, tem o estilo dele, e é o estilo dele, e se vocês forem ver os primeiros vídeos do Isuma Void, como eu já vejo, há dois anos, quando ele entrou no Hermitcraft, quando ele foi convidado a entrar no Hermitcraft, ele era uma pessoa, exatamente, praticamente igual, àquilo que é hoje em dia, ok, possivelmente, ao fim de tanto tempo, não é, ganhou mais experiência, mudou, mudou um bocado, isto e aquilo, aquilo outro e tal, e não sei o quê, mas, é basicamente, a mesma pessoa que era, e dentro do, destes youtubers, temos outros casos, temos o exemplo, por exemplo, do Mambo Jumbo, é uma pessoa séria, a mesma, ok, é um bocado, um bocado mais novo, ele, tem vinte e poucos anos, e é extremamente energético, e essa energia, que é dele, que é própria dele, ok, ele não vai, não está a imitar a energia de ninguém, a energia é dele, ok, e a maneira como ele faz os vídeos dele, e como ele põe as coisas dele, faz com que o Mambo seja original, e seja o Mambo, e faz com que eu, por exemplo, eu e mais não sei quantos mil, acompanhemos o canal dele, por aquilo que ele faz, e por aquilo que ele é, e por aí adiante, agora, há pessoas que não gostam do Mambo Jumbo, tudo bem, tenho um perfeito direito, eu não gosto da TVI, por exemplo, mas, o facto de eu não gostar da TVI, não quer dizer que ninguém possa ver a TVI, aliás, há muita gente a ver a TVI, acho que há mais pessoas a ver a TVI, do que qualquer outro canal nacional, ou pelo menos era assim, agora já não sei, eu não gosto de ver a TVI, quer dizer, há um programa na TVI que eu vejo, ou que eu acompanhava, que agora já não acompanho, que até parece ridículo, mas é as manhãs da TVI, com o Goshi e a Cristina, eu gosto daqueles dois, cá está, eu gosto daqueles dois, gosto daqueles dois, e vejo, o resto da TVI, não acompanho, não gosto, não vejo, tudo bem, mas, estou no meu direito de não ver, ok, mas não estou no meu direito de proibir, seja quem for, de ver a TVI, por exemplo, ok, por isso, quem gosta do meu estilo, ok, quem gosta da minha maneira de estar, do meu pensamento, da minha maneira de falar e tal, apesar de não ser assim, todos estive dentro de andar a falar assim, tomou louco, eu não falo assim, eu não sou, isso não sou eu, ok, e se eu não sou assim, não vou ser assim, não vou ser assim, porque, por isso, deixava de ser, deixava de ser, pronto, deixava de ser aquilo que sou, ok, não é aquilo que eu quero, respeito quem o faço, ok, acompanho canais de pessoas, que se calhar, até têm as suas personas, e para ir adiante, e até são diferentes na vida real, do que aquilo que são no YouTube, e elas estão no pleno direito delas, ok, eu se gostar, acompanho, aliás, alguns que eu acompanho, se eu não gostar, não acompanho, eu estou aqui, passo aqui a vida a fazer as neiras, na torta na estrada, bingode, já deve ter ficado sem cara, e 50 vezes, no mínimo, no mínimo 50 vezes, devia ser prohibido andar na estrada, inclusive a pé, a pé, ok, mas para os outros, eu queria que vocês percebessem, um bocado, um bocado, isso, do ânimo, e da excitação, e não sei o que, não sei o que mais, são pessoas diferentes, são canais diferentes, e cá está, vocês não são, vocês não são obrigados a ver o meu canal, não são obrigados a ver os meus vídeos, ok, porque, felizmente, que há muita coisa no YouTube para ver, felizmente, que há muitos YouTubers a fazer, aquilo que eu faço, e não, se calhar, da mesma maneira que eu faço, mas à maneira deles, ok, e há muita gente, por exemplo, a gravar a Aerotrack Simulator, e a fazer vídeos da Aerotrack Simulator, eu não sou o único, por isso, se vocês gostam do meu estilo, gostam da minha voz, gostam da minha maneira de estar, gostam da minha, da minha perspectiva, gostam da maneira como eu ponho as coisas, gostam da minha, do meu estilo de edição, que vai melhorando, cá está com o tempo, que não é, está muito longe de ser, ser bom, o meu estilo de edição, e minha edição, e por aí adiante, mas se vocês gostam dessas coisas todas, em geral, ou se há alguma coisa que lhes chama a atenção, e que vocês realmente gostam, acompanhem, acompanhem o canal, agora, cá está, excesso de velocidade, é o que eu digo, é sem carta, um dia desses, a carta vai à vida, se vocês gostam, dessas coisas, dessas coisas, em geral, ok, se realmente curtem, se realmente, querem acompanhar, acompanhem, se preferirem, ver, pessoal, mais tridente, ou mais emotivo, ou mais energético, ou mais, outra coisa qualquer, procurem, procurem, porque há muita coisa no YouTube, para ver, há muita coisa no YouTube, para ver, e para aproveitar, e por aí adiante, ok, aliás, nenhum de nós, tem capacidade, para ver, os vídeos todos, que há no YouTube, nem que passássemos, 24 horas, por dia, agarrados ao YouTube, vamos conseguir ver, os vídeos todos, por isso, há sempre alturas, em que, não gostamos de terminar do canal, ou não gostamos de terminar da série, ou não gostamos de terminar da coisa, não tem problema, vamos à procura, vamos à procura de outros, isso não tem problema nenhum, ninguém leva a mal, ninguém se chateia, e por aí adiante, e há pouco, referi que, eu não ia, não queria falar muito, de YouTubers, portugueses, ou sequer brasileiros, ok, mas há um YouTuber, que eu, português, quer dizer, há mais do que um YouTuber, português, que eu gostava, que eu posso referir aqui, eu posso referir aqui, por exemplo, o Luís 23 da TV, não é? Mas o Luís 23 é meu amigo, está comigo no Steelcraft, a gente conhece-se bem, mas apesar disso, eu já era subscritor do canal dele, antes de criar o Steelcraft, e antes de conhecer o Luís no Steelcraft, e estar com o Luís no Steelcraft, eu já conhecia o canal dele, já era subscritor do canal dele, desde os 300, e não sei quantos subs, que ele tinha, chegou agora, quase, já chegou agora aos 1000, já passou a meta dos 1000, e parabéns para ele, porque, cá está, foi o trabalho dele, que ele levou lá, ok? E é o estilo dele, e a maneira de estar dele, que faz com que eu acompanhe os vídeos dele, há outros YouTubers que eu não acompanho, mas outro YouTuber que eu, por exemplo, gosto de acompanhar, é o Rico Fazeres, agora, há muita gente que eu sei, que não gosta de acompanhar o Rico Fazeres, e eu gosto de acompanhar o Rico Fazeres, o Rico Fazeres tem coisas más? Tem, tem coisas boas? Tem, tem coisas muito boas, muitas coisas muito boas mesmo, ok? E o Rico Fazeres merece todo o respeito, por exemplo, por aquilo que faz, pela maneira que faz, e da maneira como está no YouTube, e por aí adiante. Agora, se eu gosto do Rico Fazeres, porra, eu vou ouvir o Rico Fazeres, se eu não gostasse do estudo do Rico Fazeres, tem problema nenhum, não preciso estar a dizer ao Rico Fazeres, ah, tu és assim, ou tu és assado, ou tu és aquilo, ao Rico Fazeres, ou feromonas, ou venom, é que sei, seja a quem for, dizer-lhes que eles tinham que fazer como o outro faz, não sei o quê, porque o outro é que faz, bem, aqui não há, aqui não há o fazer, nesse aspecto, de quem está, eu estou aqui um bocado desconcentrado, 70 quilometezinhos pessoal, temos o mesmo portinho, ok, o vídeo vai mais ou menos com 20 minutos, mas, isto mais 5 minutinhos, e a gente chega lá ao nosso destino, estou convencido, não tem lógica eu ir para o canal, seja de quem for, dizer, ah, então, devias fazer assim, ou devias fazer assado, ou devias fazer isto, ou devias fazer aquilo, é claro que eu posso dizer, eu posso perfeitamente, ir ao canal do Rico, ok, e não tem mal nenhum, ir ao canal do Rico, e dizer, olha, fizeste um vídeo correiro, gostei desse estilo, é pá, oh Rico, quando fizeres vídeos de FIFA, por exemplo, é pá, não mostra-se aquela parte, que aquela parte é um bocado, é um bocado secante, e por aí adiante, é pá, oh Rico, quando fizeres isto, experimenta fazer aquilo, mas são coisas, muito específicas, agora não vou dizer, oh Rico, fazeres, rico, fazeres, não fales assim, parece não sei o quê, oh Rico, fazeres, eu estou a olhar no Rico, fazeres, já estou a falar demasiado, no Rico, fazeres, ok, vamos esquecer o Rico, fazeres, e vamos passar, vamos passar à frente, estou a dizer, imaginem que eu era subscritor do Tuga, que aliás, sou subscritor do canal do Tuga, por incrível que, por incrível e estúpido que pareça, eu vejo os meus vídeos no YouTube, porque cá está, porque gosto, porque gosto de, gosto de me ouvir a mim mesmo, mas não vejo os meus vídeos recentes, normalmente vejo os vídeos que estão para trás, às vezes lembro, assim, ah pá, deixa-me lá e ver, deixa-me lá e ver, o Eurotrack, episódio 1, ou coisa do género, e vejo o episódio 1, até o episódio 10, ou 12, porque estou-me a divertir, estou-me a ouvir, e também estou a perceber, quais é que são as diferenças, de um episódio para o outro, o que é que fiz melhor, o que é que fiz pior, e por aí e adiante, agora, pessoal, não me digam é para eu mudar, a minha maneira de estar, basicamente isso, não peçam para mudar, a minha maneira de estar, não peçam para mudar, a minha maneira de falar, estes gajos estão-se a queixar, acho eu, oi, das luzes, já, mas caga nisso, vamos deixar ficar as luzes, por exemplo, já me disseram, quando fosse, quando fosse de noite, aqui no Eurotrack, para passar à frente, eu concordo, perfeitamente, por exemplo, cá está, isso é uma opinião válida, isso é um feedback positivo, tem a ver com a edição do vídeo, tem a ver com, tem a ver com, com o vídeo em si, com a produção em si, isso é completamente válido e aceitável, e eu aceito isso, hoje não vou passar à frente, porque nós estamos mesmo pertíssimo do nosso destino, ok, e estamos aqui numa conversa, que eu não queria, se parássemos agora a conversa, acho que ainda ficava alguma coisa por dizer, e era difícil voltar ao ritmo, mas é uma opinião extremamente válida, o André, o André, por exemplo, há uns tempos atrás, disse-me, olha, havia-se de experimentar, fazer, fazer uns timelapses, nos vídeos de Eurotrack, e eu, cá está, opinião válida, feedback, feedback, válido, e o que é que eu fiz? experimentei, gostei daquilo que o André me disse, experimentei, gostei, e pronto, e cá está, os timelapses, agora tem que melhorar a edição, muita coisa tem que melhorar, pode-se adaptar a muita coisa, isto e aquilo a outros, mais feedback há de vir, e por aí adiante, e ele me dizer, outras coisas tantas, agora, não me digam, tipo, olha, não fales, não fales como se tivesses 34 anos, olha, fala como se tivesses 12 anos, porque é mais engraçado, e é mais giro, e assim, assim, tens mais gente de 12 anos no YouTube, do que tens pessoal de 18, ou pessoal de 20, ou pessoal de 60, olha pessoal, eu falo como eu, eu falo como eu, como eu gosto de falar, e como eu falo normalmente, na minha maneira de estar, isto está a ser um bocadinho mais complicado, do que eu pensava, eu não sabia que a gente ia apanhar esta, esta curvalhada toda, oh my god, ora é essa, e por aí adiante, e pronto pessoal, isto é outra das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar no caminhão, e vir aqui, falar contigo, e mostrar-te a minha perspectiva, que pode não ser a mais correta, pode não ser, de longe, de longe, a mais correta, ok, mas é a minha perspectiva, é a minha opinião, é a minha ideia, eu estou aqui a falar contigo, estou-te a dizer qual é a minha opinião, agora, tu não és obrigado a aceitar a minha opinião, podes aceitar a minha opinião, podes digerir a minha opinião, e juntá-la à tua, e fazer uma opinião ainda melhor do que a minha, ou ter uma ideia ainda melhor do que a minha, mas pronto, é assim pessoal, é a minha opinião, o que é que eu vou dizer, eu espero que vocês não tenham, não tenham entendido mal, a conversa mais uma vez, isso é outra coisa que às vezes tenho, tenho receio, não sei se vocês já repararam, eu tenho, às vezes tenho receio, sinto imenso receio, que, às vezes me ponha a falar, e que vocês, desse lado, me interpretem mal, ou percebam, ou eu não consigo passar, eu próprio não consigo passar, porque às vezes tenho esse problema, não conseguir passar, a minha opinião, da maneira mais, límpida, e clarificadora, que existe, na verdade, eu não sou, eu não sou professor, não sou orador, não faço, não faço nada disso, não é, eu vendo cafés e sopas, e digo às pessoas, que não, não existem, não existem paraquedas no avião, e as pessoas ficam olhar para mim, tipo, como é que não há paraquedas, e eu pronto, as únicas vezes, em que eu, tenho que ser mais clarificador, é explicar às pessoas, porque é que não existem paraquedas, nos aviões comerciais, e porque é que, não é necessário, tirando isso pessoal, estamos vindo a chegar, já chegamos a Grimsby, e cá está, está de noite, a gente acho que vai virar aqui, vou tentar dar aqui, um bocado mais de profundidade, aqui ao mapa, ok, oi, oi, hum, hum, vou ficar à espera, dos vossos comentários, do último vídeo, para saber, se há mais algum modo, para adicionar, ou não, já sabem que no próximo vídeo, nós vamos, vamos, vou tentar, descobrir, onde é que andei, onde é que andei, um stand, da Renault, porque eu quero comprar, o caminhão mesmo, no stand, porque senão, eu acho que os ganhos, e nós estávamos, a conduzir do lado errado, a estrada, não digam a ninguém, ok, vou tentar descobrir, onde é que há, um stand da Renault, para experimentar, então, a Renault Premium, eu sei que há muitos de vocês, que não gostam, da Renault Premium, ok, sei que são comentários, oh my God, não faz as isso, eu também não sou o maior fã, da Renault Premium, ok, aliás, eu sou fã, do Volvo, e sou fã, incondicional da, eu sou outra vez, a querer entrar, não sei de errado, da coisa, não é, sou fã incondicional, da Scania, ok, não há, não há dúvidas, em relação a isso, mas existem outros caminhões, podemos experimentar, não faz, não faz diferença nenhuma, cá está, temos que nos adaptar, ao feedback, dos nossos subscritos, cá está, é do tipo de coisas, que eu gosto, que eu gosto de, que eu gosto de, de receber de vocês, é esse tipo de feedback, é de vocês dizerem, porque eu posso não ser o maior, posso não ser o maior fã de, posso não ser o maior fã de, da Renault, ok, vai, tem calma, não testigos muito, mostra-me lá, o retrovisor, que eu quero ver, o que é que estás a fazer, eu não estou a ver nada, vou colocar para trás, já estamos muito, já estamos muito fora, oi, não ao contrário, estamos muito fora dela, vamos fazer assim, vamos ir aqui, aqui à frente, vou dar aqui um bocado, o, o, o cháço, ok, e agora vamos tentar ir, fazer com que ela entre ali, assim, e agora vamos começar em direitão, agora chegamos àquela parte, em que estamos a estacionar, e isto está a ficar, demasiado comprido, mas, pode ser que, ainda consigamos, estacionar o caminhão, não está perfeito, pessoal, mas está aceitável, não está perfeito, mas está aceitável, bom trabalho, cá está, foi o dano, 1% de dano, que nós tínhamos ali, não, por acaso, penalização 2%, não sei onde é que foi o outro, não importa, não importa pessoal, se chegamos a Grimsby, isso é que é importante, chegamos a Grimsby, estamos, estamos contentes, e estamos felizes, porque chegamos a Grimsby, podemos ir descansar agora, um bocadinho, e voltar para o próximo episódio, por isso, é a primeira vez que estão a ver, um vídeo do Tuga, desculpem-me se eu fui chato, mas se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, o vosso feedback é bem importante, tirando isso, abraços e beijinhos, não se esqueçam de subscrever, são bem-vindos à família, tirando isso, abraços e beijinhos, a gente vê-se no próximo vídeo, de Aerotrack Simulator, quiçá, na próxima quinta-feira, ou ainda ou na próxima segunda-feira.